Sobre a parte 1 da aula de escoamento e meios porosos, nesse vídeo vou trazer as principais características de um leito particulado, fazendo uma abordagem sobre a caracterização dos leitos de partículas. Como se sabe, um leito de partículas é um conjunto de partículas que preenchem um determinado volume e que não necessariamente apresentará as mesmas propriedades da partícula isolada. Como temos partículas compondo um determinado volume, teremos interstícios formados pelo não preenchimento completo das partículas. E esses interstícios, que são os espaços vazios, serão preenchidos pelo fluido que constitui o leito. Então, no leito teremos sólido e teremos o fluido que preenche esses vazios. Ou seja, o volume do leito tem a contribuição do fluido e a contribuição do sólido. A densidade aparente é definida pela razão entre a massa total do leito, ou seja, massa de sólido mais massa de fluido, e o volume total do leito, que é o volume de sólidos mais o volume de fluido. Densidade aparente e porosidade podem ser determinadas facilmente se tivermos uma amostra do leito, uma proveta e uma balança. Preenchendo um volume conhecido da proveta com material particulado, pesando esse material particulado na proveta, e depois preenchendo o volume de vazios com um fluido de densidade conhecida, anotamos o volume preenchido por sólido e líquido e, por diferença, determinamos a massa de fluido adicionada. Com isso, temos condições agora de calcular a densidade aparente. Se conhecemos a fração correspondente às partículas e a fração de fluido, a densidade aparente pode ser estimada pela equação 3. Aqui a gente tem o epsilon, que é a porosidade do leito. Mais adiante, veremos com mais detalhes a definição de porosidade, e certamente a equação 3 ficará melhor compreendida. Tratando do caso particular em que o fluido que preenche os vazios do leito seja ar, como o que ocorre, por exemplo, num silo de armazenamento de grãos, a massa de sólidos será muito maior que a massa de fluido, assim como a densidade dos sólidos que constituem o leito será muito maior que a densidade do ar que preenche os vazios. Então, por conta disso, a gente pode ignorar a massa de fluido e o termo que relaciona a densidade do fluido, porque vão ser valores muito pequenos quando comparados com a proporção de sólidos. Então, com isso, a gente reduz as equações apenas em termos das propriedades dos sólidos. Aqui, sim, falando de porosidade, por definição é a relação entre o volume de vazios e o volume total do leito. O volume do leito VL e o volume de partículas V podem ser relacionados com as respectivas densidades, de modo que se obtenha uma expressão em função das massas e das densidades, que são mais facilmente mensuráveis, que seria aqui a equação 9. Agora, fica mais fácil entender que a porosidade é uma fração de volume de vazios. Então, por analogia, 1 menos a porosidade é a fração de sólidos. E por isso que aqui na equação 3, que vimos lá no início do vídeo, temos a densidade de partículas multiplicado pela fração de partículas, somada com a densidade do fluido multiplicado pela porosidade do leito, ou a fração de fluido. Isolando a porosidade, a gente encontra a equação 10, que é a equação que relaciona a porosidade apenas com as densidades. Igualmente, como vimos para a densidade aparente, podemos fazer uma análise considerando o caso particular onde o fluido seja ar. Pelas mesmas considerações, a gente pode ignorar as variáveis especificamente relacionadas ao fluido, e com isso a equação 10 se converte aqui na equação 11. Outra importante propriedade de leitos é a área superficial específica. A definição de área específica foi feita na aula de caracterização de partículas. E a área específica para leitos é obtida a partir da equação definida para partículas isoladas. O que possui área superficial específica são as partículas que constituem o leito. Então, precisamos considerar a fração de partículas que constituem o leito. E fazemos isso multiplicando a equação para uma partícula isolada pela fração de partículas do leito, 1 menos epsilon. E obtemos aqui a expressão com o subíndice L para diferenciar de área superficial específica da partícula. Para avançarmos no estudo de escoamento e meios porosos, precisamos também ter bem definido o conceito de raio hidráulico. Esse conceito é importante, por exemplo, na estimativa de queda de pressão no leito. Como o leito pode se assemelhar a uma tubulação preenchida com partículas, o escoamento não pode ser relacionado com a área de seção transversal vazia, mas sim com a área disponível para o escoamento, já que as partículas, nesse caso, atuarão como obstáculos ao escoamento do fluido. Por definição, o raio hidráulico é a relação entre a área de seção transversal disponível para o escoamento e o perímetro molhado da seção. Mas também podemos relacionar o raio hidráulico com a razão entre o volume de vazios e a superfície molhada total de partículas, que seria a equação 14. E se dividirmos o numerador e o denominador da equação 14 pelo volume do leito, recaímos na definição de porosidade e de área superficial específica do leito. E é essa equação que vamos levar adiante, substituindo a definição de área superficial específica na equação do raio hidráulico, obtemos a expressão mais usada para leitos particulados, que leva em conta a porosidade do leito, o diâmetro equivalente das partículas e a esfericidade das partículas. O raio hidráulico também é importante porque é a partir dele que determinamos o diâmetro hidráulico. Por definição, a partir do raio hidráulico, temos que o diâmetro hidráulico é igual a 4 vezes o raio hidráulico. É o diâmetro hidráulico que é considerado no cálculo do número de Reynolds para escoamento e meios porosos. Em relação à área total do leito, a forma para determinar essa área depende de como as partículas se apresentam. Se elas apresentam uma única dimensão característica, ou seja, se são partículas homogêneas em relação ao tamanho, ou se são partículas que apresentam tamanhos variados. No caso mais simples, que é onde as partículas possuem dimensões homogêneas, a área do leito será n vezes a área de uma partícula, em que n é o número de partículas, aqui na equação 17. Se considerarmos as duas formas de relacionar a área específica de uma dessas partículas, igualamos esse termo aqui e chegamos na expressão da área de uma partícula, com base no volume da partícula, diâmetro equivalente e esfericidade. E podemos substituir essa expressão na equação 17 para obter a equação 19. Igualmente, essa equação pode não ser conveniente, porque dependendo do tipo de leito, quantificar o número de partículas pode ser inviável. Então, é interessante a gente tentar substituir esse termo n aqui por uma outra variável, que no caso é a massa. Para isso, a gente precisa fazer uma manipulação. O número de partículas pode ser obtido pela relação entre a massa total de partículas do leito e a massa de uma única partícula. Então, a gente pode substituir esse termo na equação 19 e a gente define a equação 21, que relaciona apenas a massa de sólidos. No caso de as partículas serem heterogêneas, necessariamente precisaríamos de uma análise granulométrica, porque só assim a gente tem condições de obter as frações de material em diferentes grupos de partículas. Aqui a gente tem um exemplinho com três peneiras. Supondo que nada fique retido na primeira peneira, teremos aqui dois grupos de partículas. E para fazer essa análise, a gente vai precisar considerar algumas hipóteses. A primeira é que as partículas são de mesmo material, ou seja, a densidade é a mesma. A segunda hipótese é que cada grupo de partículas possui certo grau de homogeneidade. Isso quer dizer que as partículas que ficam retidas em uma peneira e que fazem parte de um grupo, vão apresentar tamanhos próximos. E a gente também vai fazer a consideração aqui para três peneiras, com a formação de dois grupos que a gente está chamando de grupo 1 e grupo 2. A análise granulométrica vai me fornecer dados para obter as frações. E ao trabalharmos com frações, estamos na prática analisando grupo a grupo. E para isso, a gente bastaria aplicar a equação 21 para cada grupo que a gente chegaria aqui na equação 22. Observe que aqui a gente tem a aplicação da equação 21 aqui, uma segunda aplicação da equação 21 especificada para cada grupo de partículas. Nessa equação, dx é o diâmetro equivalente para cada grupo de partículas. e esse valor pode ser obtido pela média entre os diâmetros das peneiras que retiveram as partículas naquele grupo e a peneira que permitiu a passagem dessas partículas. Se as partículas possuem mesma densidade e esfericidade, a gente pode tirar da equação e deixar em evidência aqui. E a gente resume a equação à equação 23. Convertendo massa em fração retido, podemos transformar a equação incluindo essa variável, caso seja conveniente. Na prática, tanto faz usar uma ou outra, já que as frações são obtidas a partir do conhecimento das massas retidas em cada peneira. Então, muito provavelmente, as duas variáveis serão conhecidas. E aqui finalizamos o vídeo.